Olá alunos, vamos supor que eu tenha aqui uma movimentação diária de 1.200 kg de carne por dia que vai entrar e ser armazenado em uma câmara fria em uma temperatura de menos 20 graus Celsius. A temperatura de entrada da carne é de menos 10 graus Celsius. Esse processo de resfriamento de menos 10 até menos 20 tem que acontecer em um tempo de 18 horas. A gente sabe também que o calor específico da carne congelada é de 1,7 kJ por kg graus Celsius. Nesse caso, qual é a carga térmica decorrente do produto para resfriar esse produto? A primeira coisa é lembrar que, nesse caso, eu posso fazer um gráfico e mostrar que a carne, vamos supor aqui, a temperatura pelo tempo, ela já entrou na câmara fria congelada a menos 10 graus e ela vai passar para menos 20. Então, nesse caso, houve um processo apenas de resfriamento, não houve mudança de fase. Então, só tem calor sensível envolvido. Sempre que tiver uma situação de resfriamento do produto e congelamento, você vai ter que considerar todo o processo. Nesse caso, é só de A até B. Nós temos aí, a gente pode dizer que é MC, ΔT a troca de calor. Então, nós temos a massa, não é isso? Então, o calor sensível trocado de A até B vai ser igual à massa, né? Quanto que é a massa? 1.200 kg. Quanto que é o calor específico? A gente deu lá que é 1,7 kJ por kg graus Celsius. E, finalmente, ΔT. ΔT é quanto? É menos 10 menos menos 20. Olha quanto, como é que fica. Menos com menos aqui, fica positivo. Então, na verdade, a diferença de temperatura é de 10 graus Celsius, que é exatamente essa diferença de temperatura aqui. Esse é o ΔT. Bom, dessa forma, nós podemos, então, dizer que o calor total de A até B, o sensível de A até B, vai ser igual a quanto? Vamos colocar aqui, grão Celsius. Isso aqui, ó. Vai cortar aqui, ó. Grão Celsius, grão Celsius, kg por kg. A unidade é quilojoule, ok? Então, fazendo a conta, a multiplicação aí na calculadora, vocês vão ter aí um valor de calor trocado, uma troca térmica. Ou seja, tem que retirar dessa carne para ela passar de menos 10 a menos 20, essa quantidade toda, 20.400 quilojoule. Mas daí vem a seguinte observação. Quando a gente fala em carga térmica, eu quero potência, né? E potência, na verdade, potência de refrigeração, sempre vai ser a energia, e nesse caso, lembre-se que a unidade de energia é o quilojoule ou joule, sobre o tempo. Assim sendo, veja o que acontece, ó. Então, a potência de refrigeração, ou a carga térmica, né? Retirada. Vai ser, então, igual aos 20.400 quilojoules. O tempo é 18 horas. 18 horas é 18 vezes 3.600 segundos. Então, vamos dividir agora 20.400 dividido por 18 igual, dividido por 2.400. Opa, 3.600. Que é igual a 0,31.000 quilojoules por segundo. E aí, vem uma lembrança também que quilojoule por segundo é a mesma coisa que quilowatts, né? Se você quiser também, pode aplicar isso aí por 1.000 e vai encontrar que é aproximadamente 315 watts. Essa é opa, é, essa é a carga térmica para resfriar a carne de menos 10 até menos 20 essa quantidade de 1.200 quilogramas no período de 18 horas. É isso. Espero que tenha entendido e até a próxima aula. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abertura